INDEPENDÊNCIA 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 CHUVA 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 Aguarde 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 Rezo 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 Carteira 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 Opinião 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 Ocidental Chantar 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 Ventilador 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 Cadeia 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 Independência Chuva Chuva Aguarde Aguarde Rezo 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 Carteira Carteira Opinião Opinião Ocidental 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 Chantar Chantar Ventilador Ventilador Cadeia 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 Amizade 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 incrível 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 brilhante 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 silêncio 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 sistema 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 ferdiu 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 decidir 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 rapidamente 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 causa 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 limora 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 amizade 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 incrível 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 brilhante 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 silêncio 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 Rapidamente Rapidamente Causa Causa Demora Demora Faço 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 Terra 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 Oriental 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 Contagem 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 Deus 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 Ficção 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Capita Capitão 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 Piena 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 Urar 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 Faço Faço Terra Terra Oriental Oriental Contagem Contagem Deus Deus Ficção Ficção Arma de fogo Arma de fogo Capitão Capitão Piena Piena Urar Urar Piloto 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 Quia Guia 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 Escolher 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 Estação 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 Tufon 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 Toque 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 Cintavo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Vencimento 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 Piramide 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 Piloto 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 Guia Guia Escolher Escolher Estação Estação Telefone Telefone Toque Cintavo Cintavo Algum lugar Algum lugar Vencimento Vencimento Pirâmide Pirâmide Saltar 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 Retorna 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 Parece Gordura 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 Nacional 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 Produzir 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 Lápis 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 Perderes 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 Proprietário 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 Serias 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 Saltar Retorna Retorna Parece Parece Gordura Gordura Nacional Nacional Produzir Produzir Lápis Lápis Perderes Perderes Proprietário Proprietário Serias Serias Operação 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 Preencher 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 Energia 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 Queimar 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 De repente De repente De repente De repente Barco 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Tambor 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 Quadrinho 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 Operação Operação Preencher Preencher Energia Energia Queimar 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 De madeira De madeira De repente De repente Barco 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 Cartão Postal Cartão Postal Tambor 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 Quadrinho 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Reunião 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 Rocha 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 Poder 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 Pol 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 Organização 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 Através da 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 Visão 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 Golpe 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 Evita 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 Em vez Em vez Reunião Reunião Rocha Rocha Poder Poder Polo Polo Organização Organização Através da Através da Visão 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 Golpe 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 Evita 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 Metrô 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 Vento 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 CURSO 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 AMADO 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 PECIENTE 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 HUMANO 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 NUVEM 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 FUNDIÇÃO 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 METRO METRO SENIANTE 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 VENTO 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 ROUBAR ROUBAR CURSO 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 AMADO AMADO FUNDIÇÃO 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 EMPRESTAR 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 TEATRO 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 FORMATO 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 Alegre 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 Acidente 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 Costa 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 Cinto 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 Enquanto 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 Além de Além de Além de Além de Além de Além de Cansado 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 Emprestar Emprestar Teatro 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 Formato 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 Alegre 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 Acidente 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 Enquanto Além de Além de Cansado Cansado Abaixar 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 Sabedoria 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 Difícil 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 Dirigir 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 Castanho 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 Concurso 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 Cumprimentar 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 Dentro 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 Instructor 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 Separado 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 Abaixar Abaixar Sabedoria Sabedoria Difícil Difícil Dirigir Dirigir Castanho Castanho Concurso Concurso Cumprimentar 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 Dentro 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 Instructor 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 Separado Separado Movimento 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 Cruz 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 Pintura 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 Alma 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 Greve 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 Exceto 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 Sentido 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 Em vez de Aumentar 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 Realizar 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 Movimento Movimento Cruz Cruz Pintura Pintura Alma Alma Greve 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 Exceto Exceto Sentido 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 Em vez de Em vez de Aumentar 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 Realizar Realizar Colegas de classe Colegas de classe Colegas de classe Colega de classe A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Escova 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 Envergonhado 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 Pared Pared Corredor 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 Porcento 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 Secum 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 Juiz 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 Batida 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 Colega de classe Colega de classe A qualquer momento A qualquer momento Escova Escova Envergonhado Envergonhado Pared Corredor Corredor Porcento Século Século Juiz Juiz Batida Batida Cintilação 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 Desolado 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 Pavimentar 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 Ávido 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 Lixo 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 Ixaitu 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Experiência 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 Membro 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 Propósito 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 Cintilação Cintilação Desolado Desolado Pavimentar 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 Ávido Ávido Lixo Lixo Efeito 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Experiência 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 Membro 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 Propósito Propósito Pagar 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 Lixo 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 Estátua 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 Cérebro 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 Calma 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 Milhão 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 Couro 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 Falhou 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 Cérebro 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 OVALHA OVALHA PEGAR PEGAR LIXO LIXO ESTÁTUA ESTÁTUA CÉREBRO CÉREBRO CALMA CALMA MILHÃO MILHÃO COURO COURO FALHOU FALHOU CICLO CICLO OVALHA OVALHA TREN 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 EM DIREÇÃO 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 O O ou ou estrangeiro-me 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 completo 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 multidão 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 rapidez 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 direção 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 molhado 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 resultado 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 trem trem em direção a em direção a ou 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 estrangeiro 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 completo completo multidão 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 rapidez 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 direção 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 molhado 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 Resultado 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 voar 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 Truque 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 Distância 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 Subir 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 Presente 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 Geral 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 Desaparecer 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 Sino. 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 Sempre. 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 Objeto. 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 Voar. Voar. Truque. Truque. Distância. Distância. Subir. Subir. Presente. Presente. Geral. Geral. Desaparecer. Desaparecer. Sino. Sino. Sempre. Sempre. Objeto. Objeto. Gelo. 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 Uivo. Uivo. Uivo Uivo Discurso 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 Respirar 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 Frango 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 Explicar 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 Pesado 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 Tornar-se 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 Ainda 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 Metade 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 Gelo Uivo Uivo Discurso Discurso Respirar 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 Frango Frango Explicar Explicar Pesado Pesado Tornar-se Tornar-se Ainda Ainda Metade Metade Certamente 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 Culpa Construtores 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 Patinham 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 Fada 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Adormecido Adormecido Desajun 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 Espanho 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 Padaria 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 Certamente Certamente Culpa Culpa Construtor Construtor Patinho Patinho Fada Fada Lugar Algum Lugar Algum Adormecido 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 Desajun Desajun Espanho 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 Padaria 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 Imenso 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 Clássico 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 Início 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 Mostro 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 Tradicional 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Largo 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 Ciúmes 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 Cortina 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 Recusar 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 Imenso Imenso Clássico Clássico Início Mostro Mostro Tradicional Tradicional No exterior Largo Largo Ciúmes Ciúmes Cortina Cortina Recusar Recusar Tribunal 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 Coração 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 Bandeira Poucos 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 Valioso 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 Dificilmente 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 Mar 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 Pressione 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 Deficiente 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 Estilo 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 Tribunal Tribunal Coração Coração Bandeira Bandeira Poucos Poucos Valioso Valioso Dificilmente 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 Mar Mar Pressione 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 Deficiente 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 Estilo 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 Asa 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 quilômetro Pia 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 tecnologia 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 feio 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 relatório 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 apesar 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 músico 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 aria 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 aza 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 Chão Chão Kilômetro Kilômetro Pia Pia Tecnologia Tecnologia Feio Feio Relatório Relatório Apesar Apesar Músico Músico Área Área Cobertura 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 Honestidade 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 Sugerir 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 Dimitri 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 Entre 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 Crescimento 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 Caro 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 Problema 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 Aftar-se Caridade 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 Cobertura Cobertura Honestidade Honestidade Sugerir Sugerir Demite Demite Entre Entre Crescimento Crescimento Caro Caro Problema Problema Aftar Aftar Caridade Caridade Pote 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 Comunicação 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 Culhaita 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 Clima 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 Nível 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 Açar 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 Charlatão 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 Inundar 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 Destruir 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 Sincer Sincero 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 PODE PODE Comunicação Comunicação Colheita Colheita Clima Clima Nível Nível Assar Charlatão Charlatão Inundar Inundar Destruir-se Destruir-se Sincero Sincero Ladra-o 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 Já 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 Entirar 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 Piquant 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 Acreditam 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 Sujo Sujo Tesouro 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 Mordida 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 Cinzento 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 Apertar 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 Ladra-o Ladra-o Já 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 Enterrar 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 Sujo 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 Tesouro 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 Mordida 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 Cisouro Cisouro Cinzento Apertar 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 Todo 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 Custo 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 Advogado Advogado Apreciar 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 Vidro 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 Sorte 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Mistério 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 Longe 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 Solitário 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 Todo Todo Custo Custo Advogado 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 Apreciar Apreciar Vidro Vidro Em Des بت Miss Tät-Lon Longe Longe Solitário Solitário Espero 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 Gain 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 Prata 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 Fim 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 Continuar 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 Nem 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 Machucar 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 Título 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 Importam 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 Facto 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 Espero Espero Ganhar Ganhar Prata Prata Fim Fim Continuar Continuar Nem Nem Machucar Machucar Título Título Importam Importam Facto 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 Prisão 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 Guerra 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 Proteger 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 linha 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 fresco 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 verifica 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 Tumor de terra Tumor de terra Tumor de terra Tumor de terra Enganação 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 Honesto 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 Partem 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 Prisão Prisão Guerra Guerra Proteger Proteger Linha Linha Fresco Fresco Verifica Verifica Tumor de terra Tumor de terra Tumor de terra Enganação Enganação Honesto 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 Partem 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 Exterior 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 Cavalo 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 Perceber 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 Lento 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 Bateria 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 Salve 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 Conduzir 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 Atual 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 Antigo 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 Cultura 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 Ultra Exterior Exterior Cavalo Cavalo Perceber Perceber Lento Lento Bateria Bateria Salve Salve Conduzir Conduzir Atual Atual Antigo Antigo Cultura A Medida A Medida A Medida A Medida Abaixo 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 Cabalheiro 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 Norte 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 Ciaira Ciaia Ciaia Fantasma 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 Esforço Tempestade 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 Liberdade 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 Calendário 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 A medida A medida Abaixo Abaixo Cavalheiro Cavalheiro Norte Norte Ciaia 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 Fantasma Fantasma Esforço Esforço Tempestade 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 Aeroporto Assento Avião 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 Lida 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 Descobrir 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 Tumlu 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 Pionista Mente 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 Voz 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 Rosa 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 Aeroporto Aeroporto Porto Acento 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 Avião 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 Lida 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 Descobrir 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 Mente Voz Voz Rosa Rosa Cinza 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 Um regolho Um regolho Um regolho Um regolho Científico 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 Sensato 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 Especial 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 Desastre 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 Escritório 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 Haja 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 Tijolo 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 Rápido 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 Mergulho Científico Científico Sensato Sensato Especial Especial Desastre Desastre Escritório Escritório Haja Haja Tijolo Rápido Rápido Tratar Tratar Personalizadas 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 Segue Cego 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 Diamante 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 Oceano 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 Conquistar 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 Oceano 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 Nervoso 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 perdoar 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 poluir 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 tratar tratar personalizadas cego cego diamante diamante oceano conquistar conquistar o futuro o futuro nervoso nervoso perdoar perdoar poluir poluir empurrar 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 permitires 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 verdadeiramente 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 período de férias período de férias período de férias período de férias língua 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 maravilha 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 mueva 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 Tipo 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 Temperatura 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 Fonte 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 Empurrar Empurrar Permitir Permitir Verdadeiramente Verdadeiramente Período de Férias Período de Férias Língua Língua Maravilha 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 Mueva 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 Tipo Tipo Temperatura 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 Fonte 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 Convite 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 Sul 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 Diferença 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 Chorar 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 Aconselhar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Máquina 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 Rota 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 Milha 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 Convite 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 Perfeito Perfeito Sul 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 Diferença Diferença Chorar 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 Aconselhos 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 Roda Milha Milha Frase 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 Grama 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 Droga 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 Entrar em erupção 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 Dieta 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 Mundo 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 Banhar 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 Pacífico 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 Suponha 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 Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Frase Frase Grama Grama Troca 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Dieta Dieta Mundo 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 Banhar 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 Suponha, suponha, ambiente de trabalho, ambiente de trabalho, excelente, 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 excelente. A floresta, a floresta, a floresta, a floresta, agradável, agradável, agradável. Pato, 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 pato. Chateado. 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 Tráfego. 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 Brácio. 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 Estragar. Vale. 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 Bonito 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 Excelente Excelente Floresta Agradável Agradável Pato Pato Chateado 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 Tráfego Tráfego Braço Braço Estragar Estragar Vale Vale Bonito Bonito Inteligente 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 Baixo 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 Impressionante 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 Experimentar 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 Cuidado 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 Mentira 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Conto Conto Quanto Quanto Sobre 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 Torre 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 Inteligente Inteligente Baixo Baixo Impressionante Experimentar Experimentar Cuidado Mentira Mentira Assim sendo Assim sendo Conto Quanto Sobre Sobre Torre Torre Sobre 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 Sobre